O que faço no discípulo que vou fazer? Onde que eu recato? Onde pode? Eu quero insistir Quando o sol se for, meu amor, onde você for? Quando o sol se for, a luz de cara você é pra mim O que faço o tempo todo, tudo passa, 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 passa Eu sempre saio à noite, à noite, sempre deixo a sensação Quando o sol se for, meu amor, onde você for? Quando o sol se for, a luz de cara você é pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for? Quando o sol se for, a luz de cara você é pra mim E o que pode esperar? Como é que é, Raquel? Não, 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 não! Não me gosto de pensar Não quero receber Notá, não, não, não! Agora são vocês Eu penso no que faço, no que fiz, no que vou fazer Hoje o seu rei tá, só me sobe, eu quero entender Quando o sol se for meu, onde você for Quando o sol se for a minha, ficará com você Quando o sol se for a minha, ficará com você Pra mim, quando o sol se for a minha, ficará com você Quando o sol se for a minha, ficará com você Vamos marcar para a eternidade nosso momento aqui, relembrando apenas uma coisa que aconteceu em 85, no primeiro Rock in Rio. Rapaziada, aqui do meio, vocês aqui do meio, vocês serão o mundo, ok? Vocês vão fazer vocês aí, você é a caixa, ok? Vocês aí vão ser a caixa junto com eles ali. Agora é todo mundo. Atemir! Aplausos